E o prefeito de Cáceres, Francis Mares Cruz, do PMDB, acumulou cinco ações de investigação judicial eleitoral na comarca durante o pleito e após as vitórias nas urnas. Todas foram arquivadas. Segundo o gestor, as denúncias têm cunho eleitoreiro e foram feitas pelo candidato derrotado, Leonardo Albuquerque, do PSD. Isso é coisa da oposição. Ele já entrou com várias ações contra o nosso mandato, pedindo a nossa cassação. Mas a justiça tem o condenado. Eles têm arquivado todos os pedidos de cassação e todas essas denúncias infundadas, inverídicas, falsas, mentirosas. Tanto é que nos últimos processos todos já foram arquivados pela justiça. E nós sim, nós temos um processo contra o nosso ex-adversário, que esse sim, foi cassado pela justiça e está inelegível por oito anos. Então agora, como uma espécie de vingança, fica arrumando os processos com falsidade ideológica.